O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. A Graça e Paz, meu amado, meu amigo, meu... não sei... meu irmão. Sabemos que todos os dias precisamos uns dos outros. Esta é a grande verdade. Precisamos de um abraço amigo, uma palavra amiga. Precisamos da oração dos irmãos. Precisamos, querido, de pessoas que possamos confiar. Pessoas corajosas, pessoas fortes, que compreendem que a vida é um desafio. Em Deuteronômio capítulo 31, 7, olha o que Deus estava naquele momento falando para dois homens. Amado, a coragem não está limitada ao campo de batalhas ou simplesmente numa corrida como lá em Indianópolis. Ou a enfrentar um ladrão até mesmo dentro da nossa própria casa. Nós precisamos em que os testes reais de coragem são muito mais profundos e muito mais tranquilos. Eles são testes internos como permanecer fiel mesmo quando ninguém está olhando. Como resistir à dor quando o corpo está vazio. Como ficar só quando você é mal compreendido. Querido, Deus está sempre buscando pessoas corajosas. Pessoas que tenham coragem de dizer sim ao Senhor, mesmo quando a maioria diz não. Pessoas que se ofereçam para ser dirigida pelo Espírito. Mesmo quando ninguém mais queira fazer o mesmo. Pessoas que sejam dispostas a pagar um preço. Mesmo que seja levado para fazer com que a luz de Cristo brilhe nos lugares mais tenebrosos. Deus se alegra quando temos a coragem de sorrir nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quando seguimos o caminho por Ele determinado. Sim. Mesmo quando a nossa vontade é seguir em direção contrária. Quando temos a coragem de esperar com paciência. Quando o nosso coração anseia por novas aventuras. Quando temos a coragem de vislumbrar os raios de sol. Mesmo quando estamos debaixo de algumas pesadas tempestades. Amado, o coração do Senhor se regozija quando temos a coragem de amar o mundo cercado de ódio. Temos a coragem de crer quando todos duvidam e reclamam. Esperança quando todos ao redor já não esperam mais nada. Querido, eu e você precisamos ser corajosos. Precisamos encarar a realidade da vida. Não se esconder dos problemas. Eu quero te desafiar nesses dias. Talvez você seja um empresário. Ou um pai. Ou uma mãe. Talvez você seja uma pessoa que tenha enfrentado desafios. Que tem te deixado, talvez, desanimado. Achando que não tem solução. Achando que não tem mais jeito. E aí começa a esmorecer. Talvez você tenha uma enfermidade que você está se rendendo a ela. Que não tem mais jeito porque a medicina simplesmente decretou que você está morrendo. Ei, eu quero te dizer em nome do Senhor. Se você crer naquele que tudo pode. Naquele que te fortalece. Se você acreditar que Ele tem a última palavra sobre a sua história. Sobre a vida da sua família. Sobre os seus negócios. Sobre a sua saúde. Quando você tem coragem. O seu próprio corpo começa a estimular. Combater qualquer antigo. Qualquer situação. Qualquer enfermidade. E Ele começa a funcionar. Começa a enviar mensagem para determinadas áreas da nossa vida. Para a nossa alma. Para o nosso coração. Para mudar a nossa história. Para mudar o quadro em que nos encontramos. Por conta de uma coragem. Por conta daquilo que nós temos crido. Que através do Senhor possamos todas as coisas. Meu amado. Não desanime. Não desanime. Não pare de acreditar. Não desista. Jesus é o caminho. A verdade. E a vida. Não tem outro. Não há outro. A quem confiarmos. Não há outro Deus. Somente o Senhor. E isso é uma questão de fé. Você precisa. Você precisa. Eu preciso todos os dias. Acreditar. Sem duvidar. E termos coragem. Para enfrentar os desafios da vida. Você é capaz. E você não está aí por aqui. Você é capaz de chegar aos seus objetivos. Seus projetos. E suas idealizações. Creia nisso. O Senhor é contigo. Em todo o tempo. O Senhor é bom. O tempo todo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos. Com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento. Procedência na documentação. Nova estrutura para você. E especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site. www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja. Na Avenida Sebastião Martins 441. Conselheiro Paulino 2528 2058. A Celeste Paulino 26ihu�... Vamos lá. другой aspect.